Deus deu a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter essa companhia e essa audiência no Boas Novas no ar de hoje. Sempre lembrando para você que nós temos um encontro marcado durante toda a semana, de segunda a sexta, a partir das nove e meia da noite, 21h30. Você vai conhecer um pouco sobre a Rede Boas Novas, sobre o que nós fazemos com televisão e, claro, sempre se informar com bate-papos informativos, interessantes. Durante essa semana, nós vamos estar debatendo, conversando um pouco sobre a comunicação, a tecnologia e as redes sociais, principalmente aquelas que são feitas para o segmento cristão. Existem aplicativos tipo WhatsApp de conversas instantâneas para cristãos, redes sociais para cristãos, além dos aplicativos de Bíblia, de Cântico, de Hino da Harpa, de Oração, tantas outras tecnologias e coisas feitas para os cristãos. E você vai se informar e entender quem produz isso no dia a dia. Você sabe que existe um site há muitos anos, e eu conheço um pouco as pessoas, um site de relacionamento cristão que já casou, mas muita gente. Não são os encalhados, os clientes encalhados não, mas muita gente já casou. Eu vou pegar aqui um pouco dos números disso também para mostrar para você a efetividade e a força que a internet tem hoje. Muitas pessoas usam, às vezes os números assustam um pouco a gente, mas a internet chegou para ficar e os aplicativos cristãos e o povo cristão têm feito a sua parte, têm desenvolvido e colocado produtos também para, enfim, dar alguma vazão para o público que tanto espera esse tipo de coisa. A gente vai debater sobre isso e outras coisas mais aqui no Boas Novas Noir. Mas você nos conhece. Para manter a Boas Novas Noir, você tem que se tornar um semeador da rede Boas Novas. Os números já estão aparecendo na sua tela e, já que falamos de tecnologia, você também pode acessar e, enfim, contribuir, se tornar um semeador, um parceiro da rede Boas Novas pela internet, por aplicativos, até pelo WhatsApp da rede Boas Novas, não é mesmo? Vamos lá com o Ronaldo na nossa central de semeadores. Ronaldo, tudo bem, queridão? Ok, André, que bom estar novamente aqui no nosso Boas Novas no ar e aproveitando aí essa deixa sua falando sobre a internet como uma ferramenta de comunicação, a Boas Novas está presente também na internet pelo www.boasnovas.tv e, mais especificamente, temos ainda ali o link do semeador, né? E quero já agradecer aqui, ó, o Eduardo Duarte dos Reis, lá de Manaus, Amazonas, que fez o seu cadastro justamente ali no nosso portal e a gente recebe por e-mail, né, os dados do Eduardo, já fez o cadastro dele, daqui a pouquinho ele vai estar recebendo ali o seu carnê de contribuição para a Boas Novas. Então, é uma ferramenta que está à disposição 24 horas do nosso telespectador, www.boasnovas.tv barra semear, que é o link dos semeadores, além de você assistir a Boas Novas também ao vivo e poder conhecer todo o conteúdo desse grande projeto de comunicação cristã. Então, Deus abençoe, Eduardo, mas também quero agradecer o contato, André, ainda, da Hilda Quintino, que fez contato durante a semana conosco, pedindo já um novo carnê. Ela se tornou semeadora no desafio dos 23 anos da Boas Novas, já, e já está pedindo já um novo carnê, que coisa boa, né? Então, Deus abençoe a Hilda aí, que é lá de Rio Branco, no Acre, lá do norte do nosso Brasil, acompanhando a Boas Novas e semeando Boas Novas por todo esse Brasil. Também quero agradecer a participação da Ana Lúcia, aqui da Zona Oeste, no Rio de Janeiro, só que eu quero aproveitar para fazer um apelo, André, que é o seguinte, a Ana Lúcia ligou para o DDD 21, 2112-6300, que é do CalCenter, da nossa central de semeador, só que ela ligou em um momento que um atendente não pôde falar com ela e ela deixou a mensagem no portal de voz. Só que a irmã Ana Lúcia faltou deixar um telefone de contato, irmã Ana Lúcia, a gente não está conseguindo ali entender exatamente o seu endereço para enviar o carnê. Então, deixo aí esse apelo, irmã Ana Lúcia, aqui da Zona Oeste, no Rio de Janeiro, certo? Ela quer se tornar semeadora com 30 reais, mas não ficou muito inteligível ali, justamente a questão do seu endereço, para a gente retornar o contato com você, tá bom? E até lembrando, Ronaldo, acho que todas as pessoas que ligam e têm um portal de voz, dependendo do horário, deixem logo o número de telefone, que é um primeiro contato. Então, é uma máquina que atende e pede para você falar o endereço, o número. Se você, antes, fale o seu nome e logo o número do seu telefone com o DDD. Se você fala do Rio de Janeiro, 21. Se você fala do Amazonas, 9.2, do Pará, 9.1, e por aí vai pelo Brasil inteiro. Mas deixe logo o número do seu telefone, que aí se cair a ligação, se não for entendido alguma palavra que você falou, acho que vocês entrarão em contato, não é isso, Ronaldo? Com certeza, a gente retorna. Inclusive, o nosso TI está fazendo, assim, uma busca avançada, André, para ver se é possível conseguir lá com a operadora identificar o telefone. Então, a gente faz todo o esforço possível para poder entrar em contato, mas facilita muito você ligar e já dar logo o seu telefone ali. É fundamental que aí, caindo a ligação, a gente retorna. E lembrando que o nosso zap também, zap do CMA Boas Novas, fica 24 horas à sua disposição, é a DDD 21 974636422, faça contato conosco também. Vem semear! Parabéns, Ronaldo, todos os semeadores, e você que liga e participe durante toda a nossa programação, nós vamos colocar os contatos para você se tornar um semeador da Rede Boas Novas e manter a Rede Boas Novas no ar. A gente vai para um rápido intervalo, mas estamos começando agora o Boas Novas no ar. Não sai daí! De volta com o Boas Novas no ar. E nesse bloco eu quero já apresentar o meu convidado. Vamos bater um papo um pouco sobre tecnologia, redes sociais, conversas, aplicativos. E eu recebo aqui no Boas Novas no ar, Alberto Traiger, que é criador do app Cristão Gospel Talk. Alberto, bem-vindo. Obrigado. Obrigado. O que você manda? O Gospel Talk, ele é uma ferramenta, um aplicativo de mensagem instantânea. Se eu puder, não sei se você gosta da comparação, ele é um WhatsApp cristão. Sim, é inspirado nele, com certeza. Para ser identificado de uma vez é um WhatsApp cristão. Isso não tem nada de ruim, porque ao contrário, o WhatsApp abriu uma porta imensa para a comunicação instantânea e a gente está focando no segmento cristão. A tecnologia, até antes de falar totalmente do segmento cristão, às vezes a tecnologia assusta a gente também, já que você trabalha e está fazendo com o aplicativo. Eu lembro do tempo que todos tinham que ter um e-mail. Quem não tinha e-mail, é como se você não tem telefone, o e-mail se tornou uma referência como telefone, ninguém pedia mais o telefone, ninguém era e-mail. Depois era MSN, Orkut, aí foi passando por todas as redes sociais. Hoje parece que o WhatsApp, ele é como se fosse a identidade de uma pessoa. Você conhece alguém, as pessoas não pedem um número do telefone, as pessoas falam, você tem zap. Quem não tem um aplicativo de mensagem instantânea, parece que é um zé ninguém. É, depois o WhatsApp, ele substituiu a palavra telefone. Perfeito. Como vulgarmente se fala, a cerveja também virou outras marcas, enfim. O WhatsApp hoje é uma marca vencedora e realmente revolucionária no mercado, né? E a gente foi exatamente nessa mesma ideia. O mercado cristão também precisa do seu comunicador e a gente acha que a gente fez uma coisa focada no mercado cristão para que a gente tenha um GT, o Gospel Talk. E brevemente, eu acho que já estamos num bom caminho, já está a aceitação muito grande, a gente tem uma simpatia, exatamente porque o cristão, ele gosta, ele é fiel e ele gosta de uma coisa que é dedicada. Segmentado, tem isso muito, né? Por exemplo, você vai numa livraria, livraria cristã. Os evangélicos, enquanto a gente está falando, você pode ver algumas imagens da tela. Essa é a tela do aplicativo Gospel Talk. Ele é um aplicativo de mensagem instantânea voltada para o segmento cristão. Então, quando a gente fala voltada para o segmento cristão, de alguma forma, ele tem algum diferencial quanto a outros aplicativos de mensagem instantânea, algum tipo de filtro das palavras que são ditas? Como é que é esse controle para a gente entender se tem algo a mais? Olha, André, não, a gente pegou e botou um nome para as pessoas que têm algum tipo de identificação, colocar e baixar ele mesmo. A primeira ideia foi justamente a identificação imediata do que ele se destina, né? Não fizemos nenhum filtro e o mais interessante é que nós começamos como estratégia de comunicação formar grupos e esses grupos nos deram muito feedback com relação a esse filtro. O filtro é o próprio cristão. O evangélico, ele é muito certeiro no que ele quer, no que ele pensa e a gente tem tido uma satisfação imensa com relação a isso, porque o feedback deles é muito bom, a aceitação é muito grande e a ideia foi essa, é o mercado aberto, mas... E a inteligência, da maneira que você falou, a tecnologia, ela também traz um pouco disso. Eu perguntei se existe algum filtro na máquina ou na administração e você falou, André, o filtro é o próprio usuário, que acho que parece ser uma característica muito forte da tecnologia hoje. Por exemplo, eu estava conversando ontem com um amigo no carro e ele perguntou sobre aquela questão do aplicativo Uber, um tempo desse. Mas, Miki, quem é que fiscaliza o motorista? Outra pessoa fala, olha, até onde eu conheço, quem fiscaliza é o próprio usuário, porque parece que quando você anda com carona, você dá uma nota e se o motorista não atingir aquela nota mínima, ele é tirado do aplicativo. Do mesmo modo, a gente tem muito isso. Por exemplo, o maior meio de comunicação, o meio de comunicação, gente, ou a plataforma que mais tem conteúdo rolando no mundo chama-se Facebook. Só que o Facebook nunca criou nenhum tipo de conteúdo. Quem cria são os usuários. Acho que as plataformas sociais e tecnológicas vêm muito para isso. É do usuário, ele que controla, ele que fiscaliza e ele que cria conteúdo. Esse teu nome, né? O prosumer hoje é um... Quer dizer, o consumidor da internet hoje é o prosumer. Ele é o cara que... Ele que é o provedor. Ele é o provedor. Ele é o cara que interage. Hoje em dia, o consumidor, ele não quer ser um instrumento de uma empresa. Ele quer interagir, ele quer criar, ele quer participar. E esse foi a grande sacada dos aplicativos e dos Facebooks e dessas... De todas as redes sociais. Essa grande inteligência é como se fosse... Uma tradução bem simplória. Você vai no supermercado, você faz o trabalho todo do supermercado. Você pega a mercadoria, você carrega a mercadoria, você já ensaca a mercadoria, você paga a mercadoria e o mercado recebe a vista. Então, o que acontece? Hoje, o consumidor da internet é mais ou menos um consumidor do supermercado. Ele quer saber da marca, ele quer atuar, ele quer interagir, ele vai entrar no teu aplicativo, ele vai dar opinião. E isso é a grande luz do mercado hoje, da gente saber o que ele quer, o que ele ama, o que ele precisa e aí fica mais fácil de trabalhar, porque ele te dá a direção. Para você que está ligando agora, a gente está falando um pouco sobre o Gospel Talk. Ele é um aplicativo de mensagem instantânea parecido simular ao WhatsApp, só que ele tem um foco público cristão evangélico. Para você poder baixar esse aplicativo, é só ir na sua App Store ou na loja de aplicativos. Tem para todos, todas as pessoas. Na Play Store, nesse momento, nós estamos com Android. Android. O iOS está em desenvolvimento. Você pode entrar, então, no Play Store, Google Talk também falam, e colocar o nome Gospel Talk. Gospel é Evangelho e Talk é conversa na língua inglesa. Bate-papo cristão. É um papo cristão, exatamente. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Alberto Traga para falar um pouco ainda sobre o Gospel Talk, essa tecnologia de conversações, e com outros candidatos para falar sobre a internet. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar. E nesse bloco também recebo aqui para conversar Marcos Salomão. Ele é especialista em comunicação, entende tudo sobre a internet. Marcos, bem-vindo ao Boas Novas no ar. Muito obrigado, obrigado. Eu estava falando aqui com o Alberto um pouco sobre como a tecnologia, ela é muito rápida e muda muito o hábito das pessoas. Ela deu o poder para o consumidor. Na verdade, o internauta agora tem voz. Ele é um meio de comunicação. Dependendo das redes sociais, ele tem mais seguidores e fala com mais pessoas do que uma rede de televisão, uma rede de rádio. Qual o tamanho da internet? Se tem algum número, qual o número de internet das pessoas que acessam? Hoje nós somos 6 bilhões de pessoas nessa bola azul. Acredito que os últimos números deram mais ou menos cerca de 60% dessas pessoas têm algum acesso à internet. Você tem uma ideia, o Brasil tem mais acesso à internet, ou mais, acessos não, mais equipamentos que dão acesso à internet do que habitantes. Devices que chegam. Isso é mais comum nos países como o Brasil, como na China, como o Sudeste Asiático, na Europa, nos Estados Unidos. Então, se for contar... Isso é verdade. Eu estou só aqui nessa mesa. Eu estou com dois celulares e um computador. Está tudo online. Então, se você for contar a quantidade de equipamentos disponíveis para acessar a internet, hoje já é maior do que a quantidade de habitantes do mundo. Então, é um número que varia muito, porém, a internet está disponível a qualquer canto do planeta, por qualquer meio possível, satélite, fibra ótica, Wi-Fi, rádio, sinal de fumaça ainda não, mas provavelmente vão voltar a usar. Você corrobora, eu estava conversando com o Alberto no primeiro bloco, dessa ideia que quem não tem nenhum tipo de, pelo menos um perfil em alguma rede social, ou um número de WhatsApp, ou um e-mail, o que seja, é um Zé Ninguém nos dias de hoje? Principalmente num país como o Brasil, que tem mais equipamentos conectados do que a outra pessoa. Se a sociedade diz ou dita que isso é a maneira de estar incluído, com certeza ele acaba sendo um Zé Ninguém no sentido de que ele precisa estar incluído. Digital. Nesse modelo. Tem muita gente, existe muita resistência a esse modelo até hoje, mas mesmo esses que têm resistência criaram só as páginas na internet para acessar os seus conteúdos. Eles criam muita resistência pelo excesso de uso. De certa forma, é como avisando, olha, por favor, nada em excesso, vamos usar isso como equilíbrio, porque senão você acaba sendo um fim em si mesmo, mas isso não é um fim em si mesmo, isso é um meio. A gente está falando, claro, de números, muitas pessoas já baixam o Gospel Talk, seguem ele nas redes sociais. Qual o tamanho dessa comunidade que é o Gospel Talk, o aplicativo de mensagem instantânea cristão? Hoje nós estamos com cerca de 50 mil de downloads, porém nós fizemos uma primeira fase, que é essa nossa... É um número muito expressivo. É muito expressivo, 50 mil downloads, pessoas, vamos dizer, potencialmente usando ou que baixaram o aplicativo. Eu diria que se você tomar como base que 50 mil pessoas que baixaram, e nós temos 120 mil seguidores no Instagram. O Instagram, hoje em dia, para nós, no nosso caso, é a rede que mais interage, que mais dá resultados em termos de divulgação, em termos de interação. É onde o público do Gospel Talk usa muito essa rede social, talvez. É, hoje em dia, eu diria que nós começamos um trabalho de divulgação no Twitter, no Facebook, fomos testando, porque uma forma de você fazer o aplicativo conhecido é interagir com as redes que são conhecidas. E o Instagram foi que mais deu resultado, e diria hoje que se 120 mil pessoas equivalem hoje a pelo menos 500 mil pessoas que conhecem a marca e o propósito, e que existe um aplicativo. Mas como o WhatsApp é um aplicativo ainda muito conhecido, ainda não, ele é muito conhecido, ele é totalmente adotado por todo mundo. Top of Mind, né? É, top of Mind, a gente vai alcançar um número expressivo exatamente no foco cristão. Então, eu acho que a gente está bem posicionado, porque nós estamos numa primeira fase, uma fase de testes ainda. Mas nós estamos já fazendo a segunda fase. Uma das coisas, eu acho que o Marco também, que trabalha com muita infraestrutura, deve também entender ou participar um pouco disso. Talvez um dos maiores medos de pessoas que não usam a internet, alguma rede social, alguma tecnologia, é a questão da segurança. Não apenas a segurança dos dados, às vezes bancários, ou questão de transações financeiras, mas segurança mesmo da privacidade. Por exemplo, você vai conversar com alguém e isso é exposto, alguém consegue acessar isso. O Gospotalk, eu lembro, eu baixei e usei por um tempo, ele tem uma questão de você fazer uma mensagem criptografada, tem um tempo para autodestruição. Tem umas questões voltadas um pouco para isso, para a privacidade da pessoa que usa o aplicativo. A gente também usa uma criptografia de última geração exatamente para proteger essa base de dados. A gente realmente tem uma proteção bem, a gente cuidou muito, investiu muito nessa área exatamente para não ter e não sofrer o que hoje ainda alguns outros aplicativos sofrem, que são coisas que são irreversíveis. É muito difícil você consertar um estrago desse. Então a gente está indo mais lentamente, porém com mais segurança para proteger isso. Essa é uma das maiores preocupações, Marco. Um dia desse eu recebi um e-mail, incrível que pareça, para quem usa e compra muitas coisas online, daqueles, o maior site talvez de compras online, Paypal, falando que era para eu entrar e mudar meu login e senha, porque eles chamavam de Security Breach. Houve uma brecha na segurança e alguém roubou os dados, informações de contas do Paypal que podem fazer compras online. É uma das maiores preocupações do mundo globalizado, conectado hoje, é a segurança? É o maior desafio desses aplicativos que têm bastante acesso no mundo é trabalhar a segurança. É um dos maiores desafios que tem. Existem inúmeras formas de fazer isso, criptografia e outros firewalls, outros anti-DDOS e outros tipos de ferramenta que trabalham essa questão da segurança nos aplicativos e nos servidores. Onde esses aplicativos estão hospedados, que são, de certa forma, os locais. Eles estão hospedados na transmissão, em todo momento, né? É verdade, em todo momento precisa haver monitoramento. Porque os dados, eles precisam ser carregados dentro de carros fortes, de certa forma. Antigamente, não. Ninguém ligava para eles, então você podia levar ele num fusquinha para lá e para cá. Hoje, não. Hoje, você precisa carregar os dados das pessoas em carros fortes, porque isso passou a ter muito mais valor do que tinha quando a internet começou, por exemplo, que eram redes acadêmicas, praticamente. E até antes, que eram redes militares, né? Criptografia começou por causa dos militares. E isso foi tudo transferido para, digamos, o meio comercial que é a internet hoje. Você usa muito redes sociais, Marco? Você é um adepto, tem tudo que tem de novo e você está... Sim, sim, sim. Sim, eu uso desde o princípio das coisas, né? Ok. Desde eu saber que internet era a internet? Você já usava porque eu trabalho com infraestrutura. Na verdade, desde que começou a internet, no Brasil praticamente, no exterior, eu sou um usuário, ou sou um crítico, ou sou um fomentador, dependendo do momento, o chapéu funciona. Então, para você ter uma ideia, a primeira interconexão entre o Brasil e o primeiro sistema autônomo, que para a internet funcionar precisa ter um sistema, precisa ser autônomo, não tem dono. Por isso que a internet, a primeira conexão do Brasil, eu fui um dos responsáveis por essa conexão. Olha aí. Ainda no início, no final dos anos 90. Então, isso hoje está em escala de terapia. Você imaginava que ia se tornar o que é hoje? Tão rápido? É, é, é. Eu imaginava as coisas que a gente vê na internet hoje. Ninguém, nenhuma pessoa no mercado financeiro, político, ou qualquer outro tipo de mercado, imaginaria que o mundo tomaria a dimensão que tomou a partir da internet. Eu lembro de acordar de madrugada, porque era mais barato, que era dial, né? Era portão. Não é descado, né? Uma, duas da manhã que ficava barato, que era um tom só, para baixar músicas. É verdade. Quando explodiu esse negócio do MP3. Era uma música de 2 mega, levava umas 7 a 8 horas. Eu acordava uma da manhã, deixava conectado baixando. Quando acordava de manhã, 8, 9 da manhã, estava finalizando de baixar uma música. Hoje, a gente faz upload de vídeos de gigas em segundos. Realmente, tem limite para isso? Até em termos de infraestrutura? Não, não tem limite. Olha só. Ela fica cada vez mais rápida. A física diz que não tem limite. Você pode ter hexateras, bits de transporte em qualquer rede de fibra ótica. O que limita hoje é a eletrônica. Mas a eletrônica, quem dita a eletrônica, é a indústria, né? É a história do 2,5G, 3G, 4G, 5G. Por que ainda não tem 5G? Porque todas as fábricas fabricaram de 4G. Eu tenho que vender todos os 4G para depois chegarmos... Mas a tecnologia já permite de 5G e em diante. Está a mesma coisa em relação ao transporte, né? Transporte de dados. Não há limitação. Não há limitação. E tudo isso da internet formou o que é hoje. Nós temos redes sociais que foram algo que é dentro da internet, de fora vários outros segmentos que, de fato, mudaram como as pessoas literalmente se relacionam. Como elas conhecem umas às outras, contactam umas às outras. E a gente vai continuar falando um pouco sobre isso. Qual o impacto que as redes sociais e a internet teve. Também, principalmente, com o público que estão dentro de aplicativos, de relacionamento, de conversas instantâneas e de redes sociais. Então, a gente tem que terminar por hoje. Mas amanhã, nesse mesmo horário, a gente continua com os mesmos convidados e outros convidados para falar um pouco sobre as redes sociais, a internet e o público que estão. Então, muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Boas Novas no Ar.